Vem cá, vem cá, vem cá! Bom dia família! Tudo bem com você? Recentemente a gente fez um vídeo sobre a montagem de uma Tiny House aqui no canal em 24 horas. Eu tenho certeza que você viu esse vídeo. Se você não viu, vou deixar o cardzinho e o link na descrição para você dar uma conferida. Esse vídeo gerou muita repercussão e muita dúvida. E a principal delas foi quanto custa uma casa dessa montada no meu terreno para eu montar meu glamp, meu chalé, para eu ser a nova sensação. Do Airbnb! Essas e outras dúvidas a gente vai tirar no vídeo de hoje. Quanto custa essa casa e como elas são fabricadas aqui na Casa Cubo? Eu vou pedir para o Kiko abrir as portas da fábrica para a gente vir conhecer. Você está preparado? Você vem comigo! Como aqui no canal tem muito engenheiro, arquiteto, serralheiro e marceneiro, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando qual a estrutura que o Kiko tem aqui para montar essas casas. Qual a estrutura você tem que ter para montar um negócio desse, se você quiser. Então, vamos aqui tentar roubar alguns segredinhos industriais, não fala nada para o dono. Em linhas gerais, eles têm aqui um galpão muito grande, muito alto, que se divide em três seções principais, que é uma serralheria aqui, uma marcenaria ali no meio e lá no fundo a sala de projetos. Esse galpão é muito grande porque a estratégia deles é a seguinte, eles pegam o projeto, montam a estrutura da casa, constroem a casa inteira aqui. Viu que está tudo certinho, está tudo ajustadinho? Daí sim, eles desmontam, entram com o caminhão, empacotam a casa, levam para o terreno da pessoa, que aí sim a casa pode ser construída em menos de 24 horas. Isso, no caso daquela tiny house que a gente viu ali, que a gente assistiu aqui no canal, que ela é inteira desmontada. Mas eles também trabalham com casas um pouco mais baratas, que são essas casas estilo contender, que a estrutura é toda soldada. Então, na hora que o caminhão entrar aqui, ele vai ter que pegar a casa inteira, que ela já chega pronta só com o teto desmontado no seu terreno. Vamos falar um pouquinho sobre essa casa, de como ela é feita e quanto ela custa, com o Kiko que está aqui, vou botar a máscara, vou pedir para ele tirar a máscara e falar aqui para a câmera, fazer um tour pela casa e conversar um pouquinho sobre custos. Esse é o Kiko, as pessoas perguntam, ah, isso é publicidade no canal? Não, foi eu que pedi para ele, para invadir a fábrica e mostrar para vocês, porque é uma curiosidade que deu muito no canal, então estou aqui patrocinado por você, bebê. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos dar um passeio, vai! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à Casa Cubo. Tirar aqui a máscara para a gente poder falar melhor, né? A gente está mantendo o distanciamento aqui, todo mundo trabalha de máscara aqui. Desculpa a bagunça, porque isso aqui não é uma Volkswagen, é uma linha de montagem. Isso aqui é um laboratório, é um ateliê, é um lugar de criação e também de fabricação. Mas o foco aqui não é na organização, mas sim na inovação. Aqui estão os nossos três produtos que viajam montados. E no outro galpão, a gente tem os produtos que viajam desmontados. A gente tem aqui a Timebox, esse é o nosso último produto, o mais recente, e é um dos que a gente está mais entusiasmado aqui. Esse é um módulo que tem 21 metros quadrados de área coberta, e ele ganha aqui uma varanda de 5 metros quadrados. Então é uma casinha que vai ali para os seus 26, 25 metros quadrados. Se vocês quiserem visitar, a gente dá uma olhada aqui por dentro. Aqui vai entrar um grande vidro. Isso também está pensado para a gente poder interagir mais com o espaço, com a natureza, com os ambientes, e também ter um atrativo no Airbnb, poder fazer uma foto de Instagram. Tudo isso é muito importante, ter uma experiência diferente. Essa casa que combinou muito bem todos os espaços. Eu acho que essa casa tem a melhor fluidez de espaço, compactado, porque tudo que a gente está fazendo aqui é pensando em minimizar o minimalismo. Dá para viver com menos e com conforto, sempre em mão do conforto. E aqui a gente colocou essa porta, que é uma novidade, que é uma porta tipo fazendinha. Isso aqui, quando está fechado, funciona como uma janela. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro. No andar de baixo, a gente tem uma copa e uma cozinha. Aqui, podem sentar quatro pessoas, as coisas são móveis. Tudo tem que ser móvel, né, gente? A gente tem a nossa cozinha. Você vê uma geladeira normal, que cabe aqui dentro. Pia normal. Aqui vai um cooktop. Quem quiser trabalhar com galhos, dá para trabalhar. Nossa sugestão é trabalhar com fogão de indução, que é a melhor coisa, né? Cozinha muito mais rápido e não gasta muita energia. Gera muito menos calor também. É. E diminui o risco de um acidente, um incêndio, até uma queimadura. Então, aqui você vê. Temos essa mesa. Dá para sentar aqui quatro pessoas e uma quinta aqui. Quatro pessoas, uma família, um casal, duas crianças, perfeito nessa casa. Ou, logicamente, um casal vai estar com mais espaço ainda. E aqui está o nosso banheiro. É um banheiro que está bem pequenininho, mas olha só. Cabe tudo aqui, gente. Dá para tomar um ótimo banho. O vaso está aí. E sempre com várias sacadas. O nosso box é diferente. Vocês vão ver em outros produtos esse box. Ele tem um piso drenante. Aqui o nosso espelho vai estar com iluminação por trás. Vêm coisas boas nesse banheiro. Uma sacada adicional aqui nessa casa é... Espaço precisa ser todo e ele aproveitar. Aqui está a nossa escada. Debaixo dessa escada tem muito espaço livre. Olha só essa jogada que a gente fez com essa prateleira. Aqui é o nosso closet. Uma casinha de 21 metros quadrados com closet, hein? Legal. Isso aqui... Tem espaço aqui para bagagem. Quem chegar de mala... Às vezes a gente vem com mala de rodinha e não tem onde colocar em uma casa pequena. Mas aqui cabe. Cabe mala. Aqui vai ser um cabideiro. E até... Uma outra coisa que falta sempre. Espaço para coisas altas. Escada, vassoura, né? Onde coloca uma vassoura no motorhome. Vocês que já viveram no motorhome sabem que é um objeto complicado. A escada e a vassoura. Aqui cabe. Aqui está pensado para isso. Aqui em cima a gente conseguiu resolver um problemão gigante. Um pequeno, grande problema de todas as casas. Que é o tamanho do quarto. Numa tiny house o quarto é sempre limitado pelas larguras do projeto. E aqui em cima a gente conseguiu fazer um avanço por cima da casa. Se vocês deram uma olhada aqui... Nosso quarto cresceu. Cresceu 50% aqui. Então aí em cima você tem um quarto gigante para uma casa pequena. É impressionante o que a gente conseguiu fazer aqui em cima. Olha só, pessoal. É quase um chalé inteiro aqui em cima. Imagina, uma cama de casal vai tomar esse espaço. Ainda daria para ter mais um colchão aqui do lado e mais um colchão ali do lado. Daqui do fundo até a escada tem 3 metros. Esse é um quarto de 13 metros quadrados. Ele tem 3,80 por 3,50. É um quarto que bate o quarto de muita casa normal, de muito apartamento. E ainda tem algumas sacadas adicionais como esse telhado de vidro aqui. Isso aqui é uma novidade. Que a cumieira vai ser de vidro ou de policarbonato. Essa janela abre e você pode ficar em pé aqui. Dá para fechar isso aqui. Então num dia está chovendo, está fechado. Se está calor, a gente abre e todo o ar quente vai sair. Então isso aqui ajuda muito a questão térmica da casa. Uma coisa bem legal de mostrar, que também tem de diferente nessa casa, é uma parede de vidro no quarto. Imagina isso aqui, pessoal. Acordar com uma super vista no seu pé da cama. Isso vai ser muito bacana. Então aqui tem essa integração, tem a ventilação, tem a paisagem. Uma coisa que falaram bastante no outro vídeo, perguntaram bastante, é sobre como essas casas se comportam no calor e no frio. Se elas têm algum tipo de isolamento térmico. Elas têm. É um sanduíche de EPS aqui. Que é um material que a gente conhece na construção civil, que é um dos que mais isola a temperatura. Mas é claro, vidro passa bastante calor, não é à toa que estufa é feita de vidro. E aí, realmente, isso aqui pode ficar muito quente. Então, não existe uma regra geral para esse tipo de casa. Essas casas são pensadas para ser amigáveis com o terreno aonde elas vão ser montadas. Então, você vai montar a casa virada para o pôr do sol, para o nascer do sol. E ela vai respirar junto com o seu terreno. E ela funciona. Ela funciona termicamente. Isso não é uma preocupação. Inclusive, é uma regra em casa sustentável. Quanto mais eficiente ela for, de acordo com o ambiente onde ela estiver, menos energia você vai gastar. E é isso que casas sustentáveis procuram. Otimização. Exatamente como o Gui disse, essa casa aqui está pensada para um terreno específico, para uma posição. A posição da casa em relação ao sol, em direção, tanto com a face para o norte ou para o sul, isso tudo tem muita interferência na performance que ela vai ter. E são elementos controláveis. Então, lógico, cada casa vai ser projetada, vai ser instalada em uma determinada posição de acordo com o terreno, de acordo com a vista, de acordo com o objetivo, inclusive, do morador, do proprietário. Às vezes, é uma operação de locação e, às vezes, vai ser uma situação de moradia. Essa é uma casa perfeita para ser aquela primeira casa. Muita gente compra um terreno e não sabe quando vai construir. E fica ali, às vezes, anos sem poder aproveitar do terreno que comprou. Essa casa é perfeita para você colocar no seu primeiro terreno e, por ela ser móvel, você pode ter a tranquilidade de não estar fazendo uma decisão complexa, uma decisão que seja irreversível. Essa casa você pode colocar em qualquer terreno, usar ela temporariamente, acompanhar a sua obra, podendo ficar na sua casa, começar a curtir toda a região e, depois, se for o caso, você pode até tirar e vender essa casa. Mas eu acho que 99% dos casos ela vai se tornar uma casa de Airbnb, um quarto de hóspedes, uma casa auxiliar. E agora todo mundo quer saber. Preço. Vamos falar de grana? Vamos lembrar. Outra crítica que apareceu bastante no canal com relação a esse tipo de construção é que isso é um cubículo, isso não é casa, ninguém vai morar assim. Então, o Brasil é um lugar com terrenos grandes, com espaços grandes para a gente construir. Porém, agora na pandemia, o que está acontecendo não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, é uma tendência das pessoas fugirem da cidade grande e terem uma experiência em outro lugar. E esse mercado das tiny houses agora está tão em alta justamente por causa disso. Elas são um refúgio, uma experiência que você vai ter. Um lugar agradável, um lugar gostoso, um lugar bonito, onde você passa ali um fim de semana, passa ali uma semana que seja e depois volta para a sua rotina normal. Não necessariamente esse tipo de construção atende as necessidades de todo mundo. Tiny houses, assim como a vida nômade de quem mora em motorhome, é um lifestyle. Muita coisa tem que mudar no seu comportamento essencial. Claro, você mora em uma casa pequena, você vai poder acumular um monte de coisa, guardar um monte de coisa. Isso realmente, para quem pensa como mudar de vida e ter uma vida mais enxuta, aí sim. Mas em geral, a grande maioria das pessoas pensa na tiny house muito mais como um refúgio, como um entretenimento ou até como um negócio. Porque você pode muito bem construir uma casa dessa, que é muito rápida, chega pronta no seu terreno, você bota ali e de repente pronto, você já tem um salão de beleza. É uma forma muito rápida de você montar o seu negócio e já começar a funcionar. Então pessoal, vamos falar aqui do preço da casa. Muita gente pergunta quanto é o preço do metro quadrado. Essa é uma unidade interessante que é boa até vocês aqui do canal, o Gui, conversar depois. Porque não dá para a gente trabalhar aqui na Casa Clube, pelo menos, com um preço de metro quadrado e a pessoa falar, então eu quero uma casa de 50 metros quadrados, eu quero uma de 30 e multiplicar por esse preço. Eu não tenho esse preço, esse preço aqui é sempre o resultado final do preço da casa, dividido pela área. Então, mas eu entendo isso e baixar esse preço para chegar mais perto da urinaria é um grande desafio. Essa casa aqui é o nosso melhor resultado em termos de baixo preço por metro quadrado. A gente conseguiu chegar lá no 2.200, que é um preço que faz até frente para muita obra. Aqui a gente tem 25 metros quadrados e a gente começa em 55 mil reais. E vai até uns 70, 75 mil reais, dependendo dos mobiliários, dos acabamentos. Tem sempre o custo da instalação, nota fiscal, aqui é uma empresa, né? Então existe a formalidade e a variação, mesmo com essa variação de 20 mil aí que a gente está falando, ainda fica um preço bem interessante, ainda mais se você considerar a questão da mobilidade, a questão de poder se vender e se recuperar esse investimento no futuro. Esse vídeo já está ficando bem longo, mas olha só, tem vários projetos diferentes, como por exemplo essa aqui que eu estou dentro, que é uma casa de empilhar. Olha só, são tipo dois containers, um em cima do outro e aqui já é enorme. Mas esse projeto a gente fala no próximo vídeo, dependendo da quantidade de likes, comentários, engajamento que esse vídeo aqui tiver. Está na sua mão, a gente voltar aqui na fábrica e falar um pouco mais sobre esse projeto também, fechou? Vamos lá falar da casa do montável. E agora, menina dos olhos, essa aqui já tem um tour completo no canal, então a gente não precisa dar uma volta em detalhes, a não ser que aqui queira acrescentar alguma informação. E já vamos falar sobre preço. Lembrando que essa é uma que chega desmontada no seu terreno e ela é montada em partes. A equipe inteira monta, então ele já vai falar até do preço dessa casa, incluindo transporte, montagem. Então, pessoal, essa aqui é uma casa desmontada. Ela é bem diferente da outra. Toda a lógica construtiva é diferente. Tem muita peça, ela acaba ficando bem mais cara e a gente está usando alumínio. Alumínio é um material que traz vantagens, mas aumenta o preço. Essa casa também tem outros elementos que fazem o preço dela variar muito. Os mezaninos dessa casa são móveis, você pode optar por tê-los ou não tê-los. E essa casa tem um módulo de expansão lá atrás, que faz o banheiro e também parte do nosso mezanino. É um acréscimo, também é um opcional. Então, você vê, tem muita coisa aqui que pode mudar. Os revestimentos dessa casa também podem ser fibra de vidro, placa cinetícia, USB. A gente até tem uma jardineira de chapa galvanizada que fica muito legal no nosso site. Você vai ver as casas da Bahia foram instaladas assim e ficam com a parede toda verde. É fantástico. Cada um tem um preço, lógico. Então, essa casa aqui é uma casa que vai de R$ 80 mil nessa configuração. Pode chegar a R$ 110 mil com nota em instalação, mas existem versões dessa casa que podem ficar bem abaixo de R$ 80 mil. Se você excluir alguns revestimentos que são caros, como esse piso que é especial que está instalado nessa casa, você pode tirar os mobiliários. Então, a gente tem cliente que está interessado em fazer o interior da casa do jeito dele. Um designer quer fazer os móveis. A gente vendeu recentemente para um cliente que está montando e transportando essa casa sozinho. E a casa dele ficou bem mais barata porque é vazia. Então, em média, estamos falando aí de R$ 55 mil até R$ 110 mil, dependendo do modelo dessa casa. E é isso que eu tinha preparado para você hoje. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar o link da Casa Cubo aqui na descrição para você também entrar em contato com eles caso vocês tenham alguma dúvida ou tenham interesse em adquirir uma casa como essa. E deixa também suas dúvidas, suas perguntas, para a gente continuar buscando soluções da construção civil para você, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!